Olá pessoal, amigo, olá amigas, olá parceiros, parceiras que me seguem aí no YouTube Eu sou Rickson Rodrigues, bom, vocês que já me seguem me conhecem Mas pra você que tá vendo esse vídeo a primeira vez, é esse meu nome, Rickson Rodrigues Olha só pessoal, eu quero fazer esse vídeo hoje Pra desejar a vocês um próspero ano novo, que está chegando aí E eu não poderia deixar de agradecer e de desejar felicidades e sucesso pra cada um de vocês Então eu quero dizer pra cada um dos meus 50 mil inscritos Quero dizer pra vocês muito obrigado, muito obrigado mesmo, sou muito grato por vocês Vocês estão aqui inscritos no meu canal, não porque eu sou bom, não, mas porque vocês são maravilhosos Eu sou melhor do que ninguém, tem muitos aí bem melhor, que realmente são professores formados em música Eu não sou, eu só tô dividindo o que aprendi com vocês E mesmo assim vocês se inscreveram, assistem meus vídeos, deixem seus likes Eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que abençoe cada dia mais cada um de vocês Quero desejar pra vocês um feliz ano novo, tá? Um próspero ano novo Aonde seja cheio de felicidade, realizações, saúde, muita alegria, muita amizade, muita paz, muito sossego Que vocês venham ter sucesso em tudo que vocês planejar com a bênção de Deus Que vocês venham alcançar livramento e misericórdia, o amor e a proteção de Deus na vida de cada um de vocês É isso que desejo pra vocês Deus nesse momento tá vendo, tá observando e tá me olhando por dentro E sabendo que desejo essa alegria a cada um de vocês de verdade Vocês têm me ajudado muito com o meu canal Tem pessoas aí inscritas desde o início E você que tá chegando agora também, a gente tá de braços abertos pra te receber Aqui é um canal de ensinamento de violão e música, né? Coloco a música pra você ouvir e depois ensino você a tocar Pessoas que estão inscritas desde o início aí Com certeza estão vendo o grande acervo que tem aí de vídeos ensinando De músicas, tá? Então, isso, um canal de música é um canal de festa, né? Alegria, paz, recordação Isso é maravilhoso, né? Que a gente possa recordar nesse ano novo aquilo que foi bom no ano velho que tá passando E aquilo que foi ruim a gente pega como lição pra edificar a gente, tá? Porque cada pedrinha do caminho que faz a gente tropeçar É uma professora pra vida da gente Você passa a ter mais cuidado ao caminhar novamente nessa mesma estrada onde tropeçou Então, até os erros nos ajudam E os erros são os grandes professores da vida Pois quando você erra, é o momento que você tem uma reflexão pra não errar mais Quer dizer, ele te ensinou, né? Então, infelizmente, a vida é essa Você tem que errar pra aprender Geralmente é assim Eu quero deixar pra vocês Meu forte abraço, meu muito obrigado E quero deixar pra vocês também uma fala Pra vocês que estão aprendendo a tocar violão aqui no meu canal Olha bem Esse ano eu vou lançar pra vocês um curso de 50 batidas Que eu estou montando pra vocês Um curso só de batidas, tá bom? E você que tá vendo o vídeo de batida ou o vídeo de acordes Que eu deixo aí acordes e batidas Muitas vezes você coloca no comentário Professor, estou tentando, mas tá difícil Com certeza Pra tudo na vida, quando você vai iniciar, é difícil Não tem nada fácil quando você é um aprendiz Quando você é iniciante, não existe nada que você vai achar fácil É difícil E por causa disso, dessa dificuldade, é que tem pessoas ensinando Porque uma coisa fácil a gente aprende só Não precisa ninguém ensinar Então, se a gente está aqui ensinando e explicando Realmente é porque é difícil Portanto, se torna mais difícil do que é Quando você tem pressa Tá? Por quê? Quando você tem pressa Você não pega pra aprender Você quer fazer Então, isso aí é errado Você tem que aprender E aprender é repetições, insistência Isso é que é aprender Agora, olhar uma vez Tentar fazer Não acertou, mudou pra outro Tá prejudicando tua aprendizagem Tá bom? E eu gosto de ensinar dessa forma Eu gosto de ensinar de uma forma Que eu deixo algo Pra você trabalhar a sua mente Veja bem Porque se eu deixar tudo 100% explicado A ponto de você não pesquisar nada Não meditar em nada Fica Não vou acertar o gosto de todos Nem a dificuldade de todos E nem o ponto frágil Onde um está precisando de uma força O que acontece? Quando você vê um vídeo aqui no meu canal De uma música que você gostou Você faz o seguinte Se você quer aprender ela Você coloque meu nome Rick San Rodrigues Batidas e acordes Música tal Que vai aparecer Pra você tocar ela E você vai entender uma coisa Que você vai aprender Você vai repetir Você vai assistir duas vezes Três vezes Cinco vezes O importante é Você pode assistir todos os vídeos Mas Pegue um de cada vez Pra aprender Aprenda ele Passe pra outro Aprenda ele Passe pra outro É assim que se faz Assim você vai conseguir Aprender com certeza Tá bom? E não tem dificuldade Pra quem quer aprender algo Vocês já viram por aí Reportagem De pessoas deficientes Pessoas que são cegos Tocam violão Tocam sanfona Pessoas que tocam teclado Com os pés Né? Então E aí sim É difícil Mas pra nós Não é difícil O problema é A dificuldade muitas vezes Tá na gente A gente não tem tempo Pra fazer aquilo A gente tá apressado Nós queremos Hoje nós estamos vivendo Uma época Que parece que todo mundo Tá num tembala Uma velocidade Que não se tem tempo De dizer bom dia Nem boa tarde Pra ninguém Passou Foi embora E no final Chega a velhice Você vai ver o que juntou Se queimar tudo Não dá uma colher de cinza Quer dizer Pra que essa correria toda Né? Então gente Aprendizagem é isso É degrau por degrau Degrau por degrau Ok? Quem muito reclama Pouco aprende Por quê? Porque vamos dizer aqui Que eu coloque Quatro formas De tocar a valsa Quando eu coloco isso É pra você escolher Uma forma Que é mais fácil Pra você Mas tem gente Que diz assim Ah, era melhor você Deixar só um Porque deixa quatro A gente se confunde Quer dizer Eu tô tentando Aprender as quatro De uma vez Não é pra isso É pra você entender Assim Tem quatro opções Eu vou pegar uma Eu não tô dizendo Pra você pegar as quatro Entendeu? Então você vê O tanto que hoje em dia Muita gente Às vezes Não quer nem Pensar Nas coisas Não quer nem parar Nem pra pensar Ao invés de pensar Pede Pra alguém Fazer Né? E é muito gostoso Você ter aquele orgulho De dizer Olha O Rickson Me passou três acordes E eu aprendi Mais quatro Através daqueles três Olha o quanto Que isso é bom Né? Mas eu aprendi Três Porque o Rickson Só passou três Então quer dizer Você só vai Até onde eu risco Você tem que ir Até onde eu risco E lá você usa Sua mente Vai pra frente Tem pessoas Que aprenderam A tocar comigo Que hoje São produtor musical E gravadoras Em estúdio de gravação Produz gente Famoso O que que ele fez? Aprendeu O básico Comigo E depois Resolveu Estudar Não Vou estudar E dar prosseguimento Hoje vive disso Tá? É como Aqueles primeiros passos Que os pais da gente Segura na mão da gente Pra gente caminhar Mas logo logo A gente aprende A caminhar E anda só Sem a mão Você não pode ficar Dependente da mão dele A vida toda Então é assim Na aprendizagem também Tá? Então como esse vídeo aqui É um vídeo de palestra De conversa Eu tô falando isso Pra vocês aqui E deixando aí A minha gratidão Minha gratidão Pelas suas inscrições Pelas suas parcerias E realmente Eu quero ver Nesse ano aqui Todo mundo Contando sucesso Contando progresso Na vida Sonhos realizados Tá bom? E isso não é difícil Se você é uma pessoa Íntegra Que entende uma coisa Aquilo que eu quero Que o homem me faça Eu faço também A ele Então quer dizer Se eu quero algo bom Eu devo fazer algo bom Pra alguém Se não esperando Que aquela mesma pessoa Vá me Me devolver Não Mas esperando Que existe Uma justiça divina Que tá vendo Que você tá fazendo O bem De coração E pode ter certeza Que o sucesso Vem na sua vida Muitas vezes Você espera Por um lado E ele vem Por outro Tá? Muitas vezes Você faz O bem Pra uma pessoa E pensa Que vai receber Daquela mesma medida Daquela mesma forma Aquele mesmo objeto O mesmo favor E você vai ter Um outro favor Bem melhor Que Deus vai fazer Na sua vida Então É assim Se você quer ter sucesso Ajude alguém A ter sucesso Esta semente É boa Tá? Agora Não pense Que você Criticando As pessoas Você vai ter sucesso Você vai ser criticado Com a medida Que a gente mede A gente será medido Tá? Então é muito simples É muito fácil Isso Tá aqui na consciência É só ser racional Usar razão Se você olhar Um vídeo na internet E não gostar do conteúdo Sai do canal Vai pra autopsia Dar dislike Se fazer comentário Maldoso Não Você não sabe A situação Que aquela pessoa Tá passando O que ele tá vivendo Às vezes Tá fazendo aquilo ali Pra se distrair Pra não entrar Numa depressão E vamos ajudar Então Né? Assistiu Não gostou Passa pra outro Não tem nenhum problema Mas já ajudou Porque já teve Uma visualização E assim vai Gente É muito fácil É muito fácil De fazer o certo E é gostoso Porque a recompensa É maravilhosa Eu comecei Eu comecei Fazer esse canal Aqui pessoal Eu não comecei Na intenção De que ele fosse crescer Eu comecei Assim Eu falei Eu quero ver Quantas músicas Eu tenho decorada Eu vou colocar Toda música Que eu souber Eu vou E minhas composições Eu vou colocar No Youtube Pra mim ver Mas eu nem sabia Como funcionava Eu não sabia Se tinha visualização Essas coisas todas Meu filho que entendia E eu fui colocando E vocês foram Se inscrevendo E foram gostando E tá crescendo E graças a Deus Por isso Então veja bem Comecei a dividir O que sei com vocês E faço isso Com muita alegria E vou dizer pra vocês Algo Isso dá trabalho Pra fazer Isso não é fácil De fazer Mas eu faço Achando bom Porque eu vejo O resultado Eu recebo Muitos vídeos De pessoas Que já estão Tocando Pessoas que já Estão sabendo Discernir Diferenciar Uma batida De outra batida Isso pra mim É o primeiro sinal De que você Tá aprendendo A tocar Veja bem Quando você Escuta uma música Você escuta uma música Em uma dessas batidas E sabe pegar o violão E procurar ela Não cantar a música Em outra batida Errada Só porque você Sabe uma batida E todas as músicas É cantar nela Não Você tem que perceber A batida da música Escuta a música Escuta a bateria O ritmo dela O que tá fazendo O ritmo dela É o melhor instrumento Pra você Seguir a percussão Que é ela Que faz O ritmo Então Pessoas que me mandam Vídeos Já com esse Discernimento Fazendo Três músicas Cada um Em uma batida Isso é muito bom De saber que a gente Tá ensinando E que tem alguém Aprendendo E quantas pessoas Me dizem Henrique Eu saí da depressão Por causa desse canal Saí da depressão Não é só uma pessoa Eu saí da depressão Por causa desse canal Comecei Nesse negócio De querer aprender A tocar E ali deprimido E aquela coisa E fui me alegrando E aprendendo E agora Tô feliz demais Pessoas que me mandam Vídeos Emocionados Porque fez a primeira Apresentação Pra família No feriado No aniversário E todo mundo gostou Ficaram admirados Da pessoa Tá tocando Isso é muito bacana Isso é muito bom Gente A gente Ajudar as pessoas A ter sucesso É muito bom É muito maravilhoso Toda vez que você ajuda Alguém a ter sucesso Você tá plantando Uma semente Pra colher frutos bons Na sua vida Toda vez que você Tenta prejudicar Prejudicar alguém Pode ter certeza Não tem nem pra onde ir Esse fruto é ruim E você vai ser prejudicado De uma certa forma Tá? Então não espere isso Não espere isso Não espere Prejudicar alguém Pra ser prejudicado Pra poder aprender Aprenda antes Inteligente é aquele Que aprende antes De se ferir Aquele que se fere Pra depois aprender É teimoso Com a inteligência É aquele que aprende Antes E aprende O lado bom Isso é bom Pra mim Inteligência é isso Não é instrução Instrução você aprende No colégio Vai lá Estuda E se forma Né? Mas inteligência Vem de berço E inteligência É raciocínio É raciocinar Se você raciocinar Se você buscar Pesquisar Querer Você é inteligente Você chega longe Eu conheço pessoas Que fazem coisas Sem instrução Fazem coisas Que quem é instruído Não consegue chegar Nem perto Então Isso é inteligência E isso Os meus inscritos Têm Eu tenho certeza Disso Vocês são pessoas Maravilhosas Os meus comentários Ali Gente É Nem existe isso É É 99% Positivo Isso é muito bacana Isso demonstra Amizade de vocês Demonstra o amor De vocês Pelo nosso trabalho Tá bom? Pessoal Meu muito obrigado Um abraço Que todos tenham Feliz ano novo Mas é um feliz mesmo Completo de alegria De paz E de sucesso No final do ano que vem Se Deus quiser Nós vamos estar comemorando E contando as bênçãos Desse ano Que vai entrar agora Tá bom? Meu muito obrigado Um abraço Fiquem com Deus Todos vocês De maneira especial Citam-se Abraçados Ixão Rodrigues Com todos vocês Tchau pessoal Valeu Obrigado Obrigado.